Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Eu trago para vocês esse vídeo aqui, o teste do SCR TIC-106, usando o multímetro digital. Então como é que é feito o teste? Você coloca o multímetro na escala de diodo, tem o símbolo do diodo. O multímetro digital é o contrário do analógico às posições das pontas de prova. Eu já tinha explicado isso, mas eu vou explicar mais uma vez o porquê. No multímetro analógico, o polo positivo da pilha e bateria interna está ligado na ponta preta. Então a ponta preta é a positiva e a vermelha é a negativa. No digital não, no digital a bateria tem o terminal positivo ligado na ponta vermelha e o negativo obviamente na ponta preta. Então vamos lá. O TIC-106, o SCR que vai servir para a nossa experiência, vai ser testado da seguinte maneira. Você vai deixar a ponta preta fixa no catodo e a ponta vermelha no anodo. Olha lá, ali deu infinito porque não está conduzindo. Daí você vai deslizar a vermelha para o gate, dá uma encostada, ele dá a resistência baixa, volta, sem desencostar, continua a resistência baixa, quer dizer que ele está conduzindo. Ele está disparado, tirou o disparo, olha lá, ele parou de conduzir. Dá um pulso lá no gate, olha lá, conduziu de novo. Não conduz, pulso no gate, conduz. Beleza, pessoal? Agora, se você colocar a ponta de prova aqui, já entra o anodo e o catodo, ele já der resistência baixa, está em curto. E se ele não produziu o disparo, ele está aberto, está com defeito também. Beleza, pessoal? O teste é igual, apenas invertendo a polaridade das pontas. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.